Ei! Não fica mais aí! Eu sou um convite! Eu vou pegar aqui! É isso aí! 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 De cima! É isso aí! É isso aí! Eu vou fazer... Ela vai fazer isso aí! Vai aí. 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 . . . , . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, e aí. Sim, galera! Onde você vai que me faz coragem. E a aba fria, a água fria que já estou comendo. Esta é a própria bonitaoa e ficando. Essa é a própria bonitaoa. Essa é a própria bonitaoa. Essa é a própria bonitaoa. Ai, essas duas bonitasas das pessoas que派am a casa para um b乳 e território, Ela está aqui nesse bambu. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boste! Boste! Ei! Melichoma! Ei! Ei! Mor! Seben. Adede-se. Tentas! Seben. Perfus. Tentas! Tentas! O que é isso? Amém. 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 Lumba 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 Freddy Jacka him G조�parent Lumba How will the Nazare now perform? Can I do it, best? Good You can't do it Hi He is about to call Gindra Parama 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 Isso é raca-raca, não precisa de gula. Apoio da pungua. Aqui ele é presidente de Pungua. Ele se chama Pungua. Já. Já coro. Diversita. Igo. Iaber. Igo. Igo. Ipa. Igo. Ichen. Ipa. Ali. Isis. Uma. Um... Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Se inscreva no Evangelho Entertainment. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí